Com quatro jogos, sendo dois deles no ginásio João Batista da Rocha e outros dois no CEMEP do bairro Cristiano Carvalho, teve início mais uma edição do Campeonato Municipal de Futsal, promovido pela Prefeitura de Barretos por meio da Secretaria Municipal de Esportes. No total, 16 equipes buscam o título da competição, que é considerada de excelente nível técnico, estando as equipes divididas em quatro grupos de quatro. E segundo o regulamento, as duas melhores de cada grupo seguem a próxima fase. O coordenador da Secretaria Municipal de Esportes, Antônio Carlos, destacou a tradição e competitividade das equipes, acreditando que, assim como as edições anteriores, o Municipal de Futsal deverá reunir os melhores da cidade. Eu acho que esse campeonato já virou cultural em Barretos. Então, a população pede e através da Secretaria de Esportes, através do Lelico, vai ser feito mais um evento e o início promete, promete ser um campeonato bom, com boas disputas e estamos aguardando. Você é para a rapaziada, ficar só na bola, aspecto técnico e também disciplinar é muito importante. Eu acho que sim, eu acho que isso tem que ser respeitado. E já conhece o pessoal da arbitragem, já conhece as pessoas que trabalham aqui com o salão, então vai ficar muito mais fácil para seguir esse campeonato. Personagens importantes em todos os jogos. A dupla de arbitragem, que na rodada inaugural foi formada por Rodrigo Mamed e Grilinho, que aliás possuem vasta experiência no Municipal, falaram sobre a competição e o aspecto disciplinar. Afirmando que, de forma geral, a rapaziada tem colaborado bastante. A gente está há vários anos trabalhando no futsal, a expectativa está revelando atletas, está vendo novas revelações e o nível sempre está alto. Cada ano vem aumentando mais ainda, então a expectativa como técnico e como árbitro é muito grande. Você sabe que como árbitro tem uma preocupação muito grande no aspecto disciplinar. O pessoal tem colaborado aí, Grilinho? É, nos últimos anos tem colaborado, e é justamente por causa disso. A maioria do pessoal são salonistas, já sabe bem a regra, bem os comportamentos. Então é uma ou outra equipe que se altera em alguns jogos decisivos, mas num contexto geral o nível está muito bom e está bem elevado. Mas a gente sai para fazer um bom trabalho, né? Como sempre, todos os campeonatos que a gente vem apitando, a gente vem fazer o melhor. Tem os times bons sim, mas a gente tem capacidade bastante para manter a ordem, a disciplina durante o torneio. A rotada tem colaborado? Às vezes sim, às vezes não, mas a gente mantém a disciplina aí tranquilamente. Outro fator de destaque é a criatividade nos nomes das equipes. E quem está acostumado ao clássico mundial Barcelona e Real Madrid assistiu no Rochão o confronto entre o Bar sem lona e o Real sem classe. Eu sou o país do futebol negou, até gringo sambou, não tô nem marégo.